O Cássio, pra você, é o maior ídolo da história do clube? Você acha que o Benlinda não parou de jogar, né? Cara, eu sou meio... Fico meio pé atrás de falar de maior, sabe? Porque é igual o Banda, mano. Tipo, a maior Banda é relativo, cara. É uma coisa meio... Claro, o nome dele tá na história, acho que... De conquista de título, se não me engano, ele tem mais do que o Marcelinho, né? Não lembro agora. Mas, realmente, ele ganhou os títulos mais importantes, né? Pelo menos que o Marcelinho ganhou. Só que, de repente, pô, os títulos também que o Marcelinho ganhou, né? E companhia, claro. Mas que todo mundo que se destacou, né? Ou que o Neto ganhou, abriu o caminho pra chegar no Cone de hoje, sabe? Então, acho que é a importância relativa, sabe? De cada um. Pode crer. São todos os grandes ídolos da história do clube, né? O Cássio, você chegou a trombar já, não? Já, o Cássio já foi no meu bar, pô, algumas vezes. O Cássio já foi lá? Já, ele veio aqui em Pinheiras várias vezes, né? Mas aí, se ele se converteu, se ele não bebe mais, aí não foi mais. É, mas pode ir pra comer, porque o Rango lá... É, mas ele vai no Tatuapé, acho que ele vai às vezes. Ou pelo menos ele... Ele ia jantar lá de vez em quando. É, jantar ele vai. Deve comer pra caramba, né? Deve ser bom ter como cliente, dois metros, pô. É, teve uma vez que a gente foi lá no Tatuapé, foi o Balbuena, foi o Luca, na época, tava no clube. É, então, você tem uma relação legal. Tava o Clayson. Porque os caras acabam indo no bar. Quem que são os parceiros que você tem? Não, os que vão hoje, cara, é o... Na verdade, só o Balbuena vai hoje, né? Tipo, o jogador. O Balbuena é meu amigo próximo. Então, mas o Fausto também tá afim de ir agora, mandou mensagem. Eu indiquei um professor de guitarra pra ele, que ele quer fazer... Ele quer estudar guitarra e tal. Ah, o Fausto velho quer estudar guitarra. O Balbuena passou pra ele, ele me chamou e tal, eu tô tendo que lidar com ele direto. E a mulher dele é cantora também, né? Ele tá vendo se, de repente, ela tem uma oportunidade aqui no Brasil, ele pediu pra ver se tem algum produtor, eu vou... Olha, que da hora, mano. Eu não sei quanto eu falo, vou ver isso aí. Porque você tá lançando um selo, não tá? Eu tô lançando um selo, mas é mais focado em uma música mais alternativa, né? Por enquanto. O Fausto Vera não vai tocar punk rock com a mulher dele, né? É, eu acho que ela canta cúmbia, se não me engano. É cúmbia? Eu não tenho certeza, cara. Orra, ia ser da hora, hein, mano? Imagina, Fausto Vera, como chama a esposa dele? Pô, eu não lembro, cara. Fausto Vera e sua esposa fazendo um show no Cão Velho. Não, mas aí ele quer estudar guitarra, eu passei o telefone do meu professor pra ele. Ah, tá, tá. Eu não sei se eles já se falaram, mas... E aí ele tá fingindo o bar, ele até ia ontem, né? Que você foi lá. Mas ele falou que também teve uns imprevistos, ela não foi. Mas já foi, cara. Naquele time lá do... De 2019, se não me engano. Pô, foi o Clayson, ia direto. O Romero foi já com o... Com o Cássio, já foi com o Cássio lá. O Romero era meio quietão também, né? Ele era. Eu encontrei ele algumas vezes também, ele era meio quietão. Eu gostava muito do futebol dele, cara. Também gostava dele. A imprensa tirou um certo sarro dele uma época, e eu acho que esse moleque absorveu bem pra caramba a pancada, e ele retrucou dentro do campo. Eu acho. Eu gosto muito do Romero. Ele fez muita falta nos últimos dois anos. Você acha? Pô. Ele e o Rodriguinho. O Romero, você acha que agora teria lugar pra jogar? Agora? Ali onde joga o... Cara, pelo menos um bom banco, hein, mano? Um bom banco, hein? Ia brigar com o Adson, com o Mosquito ali? Você acha que ia brigar com o Adson, com o Mosquito ali, o Romero? Tá... Ia dar uma briga boa, né? Ia dar uma briga boa, né? Acho que ele estaria na frente deles, viu? Ia dar uma briga boa, né? Acho que ele estaria na frente do Adson e do Mosquito. Porque o Romero, ele não era um... Ele é brigador, né, meu? Então, ele não é um jogador extremamente talentoso. A gente vê. Cada jogador tem uma característica, né, mano? O Romero, ele não é aquele jogador que você vai... Só que você bota um Romero no River Plate da vida, você vai ver o que o cara faz. Isso é que é o problema. A régua pro brasileiro é de muita exigência, mano. Você acha que no Brasil o farrafo é mais alto? Porra. É, mesmo quando... E a gente não desce o degrau quando precisa de um cara assim, sabe? Pode crer. Porque a gente sempre tá acostumado com o nível máximo, né? Mas o Romero é bem querido pela torcida, né, mano? Ah, eu acho também. Então, ele é mais um que colava lá no bar. Chegou a ganhar título, né, cara? Pô, vários. Pô, vários. Paulista. Nos clássicos, ele sempre ia bem. Sempre, é, meu. Foi campeão brasileiro. Seis altos. 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 Botou ele nesse jogo e depois, pro outro ano, ele... Mas, pô, você acha que não seria bom ele, cara? Eu gosto do Romero. Eu gosto muito do Romero. Quem mais cola lá ou colava? Cara, direto assim, era mais o Cássio e o Balbuena. E, às vezes, o Romero ia com eles, né? Mas essa vez que foi uma galera maior, foi só essa vez também. Você já tinha ficado brother do Balbuena na primeira passagem? Já. E ele te falou... É, que eu fiz uma matéria com ele, né? No Sport TV, lá, que ele cantou com a gente. Porque ele falou, né? Que gostava do CPM e tal. Que ele aprendeu a falar... Que ele usava as bandas brasileiras pra aprender português. E a gente acabou se aproximando. Fez a matéria e ele falou... Pô, eu gosto demais. Vocês não sabem como eu gosto. Ele foi no nosso show que a gente tocou no Paraguai. Entendeu? Então... Ah, que da hora, mano. E eu não sabia, né? Ele falou... Pô, eu tava naquele show. É... E aí eu fui aproximando. Ele falou, mano, vocês não entendem? Eu só gosto de verdade. Daí ele foi num show nosso, cara, lá em Guarulhos, que a gente tocou uma vez. Aí ficou... A gente se aproximou, né? A gente sempre se fala. Mesmo quando ele foi jogar na Inglaterra, a gente manteve contato. Mandou as camisas do West Ham pra mim. Pô, da hora demais.